Em assembleia, na manhã desta quinta-feira, servidores da Concap decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. Segundo o presidente do Sintra 100, Alex Santos, os trabalhadores reclamam de atraso no pagamento de Vale Alimentação, Vale Transporte e afirmam que o valor dos convênios não foi repassado pela Prefeitura. No começo da semana, o Sintra 100 divulgou uma carta aberta à população, acusando a administração pública de endividar e sucatear a empresa para privatizá-la. O fato é que a Concap realmente se transformou numa das maiores dores de cabeça em Florianópolis.